Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito dos dois últimos vídeos que eu trouxe aqui no canal, que foram vídeos de gameplay envolvendo a plataforma da Sony e da Microsoft. Do lado da Sony a gente trouxe o Stray, o jogo do gatinho fofinho, que está sendo muito bem falado por aí, a gente já iniciou as lives do jogo lá na Twitch, se você não me segue na Twitch, twitch.tv barra louco baltar, a gente começou ontem. E do lado da Microsoft eu trouxe o As Dusk Falls, que é um jogo que funciona mais ou menos como se fosse um GIF animado em PowerPoint usando todo o poder da nuvem do Microsoft Office 360. Antes de a gente começar a falar sobre os dois jogos, se você ainda não comprou o seu Playstation 5, entra nos nossos grupos aqui, os links vão estar aí na descrição, no primeiro comentário fixado, para você conseguir comprar o console nesse mês de julho agora de 2022. Porque se você perder esse lote agora, provavelmente você não vai conseguir jogar o The Last of Us Remake no lançamento. É óbvio que você vai jogar depois, vai jogar World of War, mas se você está esperando bastante por esse jogo como eu, entra nos nossos grupos aqui, para ficar por dentro de todas as novidades. Eu acredito que essa semana, ou no máximo ali, na semana que vem, a gente vai ter o lote oficial da Amazon. Com o preço oficial, a gente não sabe ainda se com o desconto do Bolsa Unido 2022, a gente não sabe, mas entra aí para você não perder essa oportunidade. Está muito mais barato, com certeza, do que as lojas da Quebrado, porque o dólar aumentou muito. A gente sabe que a Amazon não aumenta o preço quando o dólar aumenta, é o preço oficial da Sony aqui no Brasil. Então vamos lá, falar sobre o Stray e falar também sobre o West Dusk Falls. Nos dois vídeos que eu soltei, nos dois últimos, eu notei que teve muito rage de ambos os lados. Muita gente que hateou o West Dusk Falls e muita gente que hateou também o Stray. Acredito que a maioria da galera hateou os jogos sem nem colocar a mão. Esses jogos já tinham recebido bastante hate, principalmente o West Dusk Falls, porque a galera não estava entendendo se o jogo ia funcionar realmente como se fosse um PowerPoint. Então a galera sentou a lenha ali nos eventos. E o Stray, a galera estava meio intrigada ali para saber do que se tratava. Pô, parece um jogo do Kojima com gato e tal. A galera não estava entendendo muito bem como é que ia funcionar esse jogo. E quando eu soltei as gameplays, é claro que a galera do Xbox foi lá no jogo da Sony do gatinho para falar mal do jogo. E a galera que joga no Playstation foi lá no jogo do... Acredito que o jogo da Microsoft até mereça mais hate do que o jogo do gatinho. Porque poderia ter sido feito um esforço a mais para trazer o mínimo de gameplay como acontece em jogos de clickpoint. Ele funciona mais ou menos como um jogo de clickpoint dos anos 90. Nem assim os caras fizeram o jogo. É basicamente ali uns slides que ficam passando e você vai tomando as decisões. Quando você olha para os jogos do lado passado como o Full Throttle, Broken Sword, Green Fandango, Sun e Max, Maldição da Ilha dos Macacos. A gente tinha muitos jogos nesse estilo que parecem ser mais interessantes ou parecem ter pelo menos mais gameplay do que o West Dusk Falls. O jogo é uma parada muito simples que parece até que a Microsoft desenvolvedora planejaram esse jogo para... Esse jogo aqui é para a galera jogar na televisão da Samsung. Que vai ter ali o Game Pass integrado. Então, parece que eles quiseram pegar ali uma galera que, sei lá, talvez não se dê muito bem com o controle. O cara está ali vendo o que ele pode fazer na televisão da Samsung, vê ali o Dusk Falls e fala... Porra, eu vou jogar essa porra aqui já que eu não tenho habilidade mesmo. Eu posso jogar um filme completamente interativo, onde eu só faço as escolhas ali e a história vai se desenrolando. Ele é muito mais simples do que, por exemplo, um Little Hope, do que um Until Dawn, do que um House of Fies, do que um... 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 Um May of Madden. Ele é muito mais simples do que esses jogos. Ele traz também uma temática que é diferente. Não é um jogo de terror. É um jogo que coloca ali uma família numa situação de perigo. Porque eles estão no lugar errado, na hora errada. Eles estão fazendo uma viagem ali. Eles acabam cruzando com uns adolescentes que estão fazendo merda nas cidades do Arizona. E eu achei a proposta, a história e o desenrolar bem interessante. A gente vai fazer live desse jogo, com certeza, aqui no canal. Porém, a gameplay é inexistente. Não sei nem se dá para você chamar aquilo ali de um jogo. Eu acho que os outros jogos ali da Supermassive e tal, você consegue chamar... Pô, aquilo ali é um filme. É um filme. É um filme interativo? Ok. Ok, é. O Raiden Agenda... Talvez o Raiden Agenda seja o que mais se aproxima desse Dusk Falls. Mas ainda assim, ele tem ali... Eu acho que tem gameplay, né? Você aperta o botãozinho ali. Embora você jogue num celular, você clica e o boneco vai andando. E o Dusk Falls não. É só um monte de slide ali. O que é realmente frustrante. Frustrante. Porque você fica com um pouco de dor de cabeça de jogar. E o que eu achei maneiro é que ele é um tema diferente dos jogos da Supermassive. Porque estão sendo jogos, basicamente, jogos de terror. Tem sempre ali uns adolescentes e tal. Umas pessoas numa situação de perigo. Um monstro, um assassino, alguma coisa assim. E no caso desse jogo, não. É uma coisa mais pé no chão ali. Uma história mais pautada na realidade. E que pode acontecer com qualquer um. Então é uma pena que ele... Os caras não tenham se preocupado em fazer uma gameplay mínima pro jogo. Porque eu acho que seria muito interessante. Infelizmente os caras deram esse mole. Eu não sei se por conta do orçamento. Ou se foi uma coisa muito artística. Pra minha cabeça. Porque a gente sabe que hoje em dia é tudo muito artístico. Então, eu acho que é um jogo interessante. Pra quem gosta desses jogos de escolha. Porém que acaba sendo um pouco frustrante. Essas foram as primeiras impressões que eu tive. Do Jurassic Falls. E eu quero muito jogar. Quero muito continuar. Espero que a galera acompanhe lá no Twitch. E aí a gente vai pro Stray. Que é o jogo do gatinho fofinho. Do Kojima. Que ninguém tava entendendo porra nenhuma. É o Cat Strange. Que porra de gato é esse, cara? E o jogo é muito mais interessante. Do que eu imaginei. É um jogo que se passa numa... Pelo menos essa é a primeira parte que eu tô. É um jogo que se passa ali numa cidadezinha. Tipo num submundo. Numa favela. O próprio jogo chama de favela. Onde a gente tem alguns robôs ali. E eles contam mais ou menos a história. Pelo menos é o que você entende até agora. Com três horas de jogo. Que eles tentam mais ou menos... A inteligência artificial deles tenta imitar o comportamento humano. E parece que o sol apagou. A gente vê ali no início do jogo. Que quando a gente tá com o nosso gatinho ali. Com os outros três gatinhos. A gente vê o sol. A gente vê a chuva. A gente consegue ver o céu. Mas nessa cidade baixa. É como se o sol tivesse apagado. Pelo menos é essa história que conta. O mundo tivesse acabado. E só ficaram aquelas inteligências artificiais ali. E os robôs. Eles tentam manter todo aquele mundo deles ali vivo. E eles tem que se proteger dos urks. Que são uns bichinhos ali. Que são umas bactérias que foram criadas. Pra fazer. Agora eu não lembro o que. Qual era a função delas. Mas a gente aprende isso no jogo. Com o robôzinho que vai ajudando a gente. E elas acabaram se proliferando ali. E elas matam esses robôs. Eu achei interessante. Que o jogo além de ser incrivelmente detalhado. Os cenários são incríveis. Cara. Sei lá. Acho que dos últimos jogos aí que eu vi. Talvez seja o jogo mais detalhado assim. Em relação a cenário graficamente. Falando. É muito bonito. A jogabilidade do jogo é muito precisa. O controle do gatinho. Os movimentos. São muito maneiros. E o que eu achei interessante. É que. O jogo tem vários coletáveis. Que eu não sei se serve você ganhar troféu. Não sei. Não me interessa. Ganhar troféu no jogo. Mas o que eu achei interessante. É que. Cada coisinha que você vai achando. O robôzinho. Ele vai te contando mais. Sobre aquele universo. Ele vai lembrando o que aconteceu. E ele vai explicando. Tudo que está rolando. Naquele mundo. Eu achei um jogo muito. Instigante. Um jogo muito intrigante. Me lembra muito. Ali a pegada do Limbo. E a pegada do Inside. E também do Journey. Por exemplo. Só que tem um grande diferencial. Cara. Ele vai ter. Uma explicação. Muito provavelmente. Né. Muito provavelmente. Então é um jogo. Que eu recomendo. Muito que a galera jogue. Os dois jogos. Ou as duas que falam. Se você gosta. Do estilo. Mas o Stray. É um jogo. Que sem dúvida nenhuma. Se você curte. Jogos desse estilo. Ou se você não tem nada para jogar. Nesse momento. Que você jogue. Porque é realmente muito bom. E eu acredito. Que o rage. Que o jogo recebeu. Ali nos comentários. De ambos os lados. Era da galera. Do Xbox. E do Playstation. Trocando fogo. Cara. São dois jogos. Que não tem. Boneco de cabelo rosa. Não tem. Feminista lacradora. Pelo menos. Até agora. Não. No Dusk Falls. Ainda não. Não vi nada disso. É um jogo. Que parece. Muito pé no chão. Não é um jogo. Que tem dancinha. Ambos os jogos. Tem uma temática. Que me parece. Em sério. O Dusk Falls. Tem uma temática séria. O jogo do gatinho. Tem ali. Uma pegada. Muito. Interessante. Você vai querer saber. O que está acontecendo. Naquele mundo. Ali. O que aconteceu com os humanos. Quem criou aqueles robôs. Ali. O que vai acontecer. Com o nosso gatinho. Então cara. Eu acho que a gente tem que comemorar. Caralho. Saíram dois jogos. E. Nenhum desses dois jogos. São jogos. Lacradores estúpidos. E diante de tudo que a gente tem visto. Cara. Eu acho que a gente tem que. Aplaudir. E agradecer. De pé. A minha igreja. Obrigado. Por lançar. Dois jogos. Sem que tenham personagens estúpidos. Dançantes. Coloridos. Rosas. Embora. Esses jogos. Não estejam disponíveis. Para todas as plataformas. Se você tem o Xbox. Você escolheu o Xbox. Você não tem o jogo do gatinho. E se você escolheu. O playstation. Você não tem. O Dusk Falls. Então pessoal. Nesse vídeo aqui. Eu queria. Bater esse papo com vocês. Cara. Eu acho que menos rage. Nesses dois jogos. Menos rage. Pega para jogar. Eu achei muito interessante. Muito interessante. A história do Dusk Falls. Me parece muito bacana. E a gameplay. E a história. Ali do Stray. Eu achei. Porra. Um tapa na cara. Dessas. Dessas empresas grandes. Como a EA. Como a Ubisoft. Parece que o jogo. Foi desenvolvido por 20 pessoas. E olha o trabalho magnífico. Que os caras fizeram. O jogo tem uma atmosfera sensacional. Tem gráficos incríveis. Tudo muito detalhado. A música do jogo. A trilha sonora. É absurda. Tem um gatinho super fofinho. Tem ali todo o enredo. Que você não sabe o que está acontecendo. Aquele mundo ali. Sombrio. Onde o gatinho caiu. Muito maneiro. Cara. Então são dois jogos. Que eu acho que a gente tem que comemorar. Mais do que reclamar. Dois jogos. Que são interessantes. Que vieram. De graça. Para quem. Optou pelos serviços. Por comprar os serviços. Das plataformas. E vamos torcer. Que venham mais jogos assim. Mais jogos assim. Menos jogos lacradores estúpidos. Também que a gente sabe. Que isso não vai acontecer. Cada vez mais. Os jogos vão ser lacrantes. Bisonhos. E dançantes. E rosas. Como a gente tem visto aí. Hoje parece que vai ter. O anúncio do trailer do FIFA. A gente vai dar uma olhada. É óbvio que a EA. Só solta ali um trailer falso. Com o Mbappé. Neymar. E tal. Fazendo embaixadinha. Fazendo um monte de lacroqueta. Mas a gente vai dar uma olhada. Também nisso aí. Provavelmente mais tarde. Tem um vídeo sobre o FIFA. Não esquece de. Entrar nos nossos grupos. Do PlayStation 5. É muito importante. Que você entre no grupo. Caso você queira comprar o console. Baixe a nossa planilha. Se você for optar por um PC. E entra também no nosso grupo. De promoções do Telegram. Tem muita coisa. Que a gente solta ali diariamente. E aparecem oportunidades. Uma parada muito barata. Placa de vídeo. SSD. Placa mãe. Processador. As vezes aparecem uns preços bizarros. E a gente acaba soltando ali. No Telegram primeiro. Então se você. Está procurando um PC. Entra lá. Dá o like no vídeo aqui. Para ajudar. Se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva aqui. E é isso aí. Deixe aí nos comentários. Qual dos dois jogos. Você preferiu. O jogo do gatinho. Ou o West Dusk Falls. E o que você achou. De ambos. Beleza? Tamo junto a nós. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.